Somos fogo e gasolina Você é o pós-pro, eu sou o pavio Você é um torpedo, eu sou o navio Atenção em todas a rede do novo para o palco de 5.72 Futebol 2010 O crescimento, vivo, Brasil conectado com a maior cobertura 3G Itaú, bem-vindo 2014 Casas Bahia, a sua loja com dedicação total Novo Volkswagen Space Fox, cabe tudo o que você imaginar Ebrama, nova lata, agora na cor da brama Ebrama, nova lata, agora na cor da brama Ebrama, nova lata, agora na cor da brama